Aleluia A palavra do Senhor Está devolvendo a alegria Agora vai Pelos olhos da fé Eu estou vendo o anjo do Senhor Saindo por esta porta E para a glória A retecã da ramadala Abacai E para a glória Está caminhando em direção A casa de alguém aqui E para a glória E para a glória E para a glória Está estipando o mal lá dentro A obra do Senhor está sendo feita lá dentro